Tá pegando o fogo Tá pegando o fogo Tá pegando o fogo No meu carerô Daquilo nasceu de uma maneira Pedraça a lenteira, valeu E na paz e nos deixa bebeia Foi botando dentro o fogo Pegou Na fumaça nos olhadas Na chegada era um peirromado De rosto volado Foi picando o tempo E sentei, sentei A bailança está cheia Mas eu estou na vez Que ela me beijará E sentei, sentei A bailança está cheia E o gaiqueiro de um cheiro A terça tria Olhando meus olhos e chão 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 Eu quero fazer o fogo Na noite inteira Como o meu amor Tá pegando o fogo Tá pegando o fogo Tá pegando o fogo Lá no meio do salão Tá pegando o fogo Tá pegando o fogo Tá pegando o fogo Lá no meio do salão Tô pegando o fogo Tá pegando o fogo Vamos agradecer Entendei essa feia, na ilumbre está cheia Aqui é fogo na meia, se ela me veia Entendei essa feia, eu me enroquei E o veiqueiro de mongeco na terra Olha nos meus olhos, me chama Olha nos meus olhos, me chama Você olhando a pogueira, pelo teu calor Olha nos meus olhos, me chama Olha nos meus olhos, me chama Eu quero passar a noite inteira como teu amor Tá pegando fogo, tá pegando fogo Tá pegando fogo na no meio do salão Tá pegando fogo, tá pegando fogo Tá pegando fogo e o brazo do barrerão Tá pegando fogo, tá pegando fogo Tá pegando fogo na no meio do salão Tá pegando fogo, tá pegando fogo Tá pegando fogo e o brazo do barrerão Vai 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 Obrigado.